Música Como a dificuldade que nos dá entre uma moda nacional e uma importada A importada tem mais condições, é mais fácil e não se pode adicionar Obrigado Alta, foi um dia de dia hoje, cinco líderes nas três categorias Na 1, na 2 e na 3 de Itacó Agora o Alex com a vitória chegou um pouco mais perto e assim foi mais aberto pelo título Estou muito feliz com o meu resultado, com o meu trabalho, com o meu mecânico, com a equipe E graças a Deus tem dado tudo certo Estou respondendo a sua pergunta, é totalmente diferente a pilotagem da nacional para especial Então é uma moto muito forte, os preparadores hoje em dia, no caso o meu, dentro do perente Deixam as motos muito fortes Então são motos com muitos cavalos e pouca suspensão Então o risco que você tem é muito maior e na verdade exige mais técnicas você andar com uma moto nacional Mas eu estudei feliz ao segundo ano com uma moto nacional, a experiência tem sido muito boa As provas são muito mais equilibradas do que as motos especiais, as motos da condições, do equilíbrio, da categoria Então isso se torna mais atrativo para o público Essa pista técnica é o que você prefere para performance ou é a pista mais rápida? Como você prefere para esse gol brasileiro? Eu prefiro uma pista mais com buraco, mais técnica A pista de Canoinhas é uma das melhores do velo brasileiro Mas é uma pista muito lisa, sem canaleta, sem buraco Então isso acaba nivelando o nível e acaba assim, dando mais as disputas Pista com mais buraco, eu sou de saio, eu sou produtivo Muitos anos do motocross Então sempre pegando pistas mais difíceis eu consigo ter um rendimento melhor Com certeza é, o velo cross é, dois anos para cada vem crescendo muito Provas para o nivel, provas bem organizadas, estrutura muito boa de pistas Então isso atrai mais os pilotos e não é à toa que é a modalidade que tem maior número de pilotos E eu que vim do motocross, meu objetivo é acrescentar para o velo cross Em estrutura de rodas, em performance de pista, ela acaba puxando os pilotos Então estou muito feliz em estar somando isso com a evolução do velo cross Então queria agradecer também aos meus patrocinadores A Bell Parts, a Green Game X, a INS, a VTEC, ao Leandro Pereira, a Serginho Suspensões A Drop Mud, a Bolírio Peneus, a Mundial Prime e a todos que torcem por mim Muito obrigado Rafael Faria, que Deus te abençoe nesse ano de 2018 E que é o que vem, vem tudo com muitas vitórias aí na sua categoria Um grande abraço, valeu para a entrevista, esse foi o Rafael da Silva Faria Alex Júnior, da cidade de Paulo Fontinho, Paranaense, que venceu a 230 Pro Um grande nome do cenário brasileiro Como foi a dificuldade para vencer, foi fácil, foi difícil Como que foi para você a corrida na 230 Pro saindo deterioroso nesta tarde de domingo Boa tarde Alex Boa tarde a todos, estou muito contento com o meu resultado Não foi uma prova fácil, fiz uma largada não boa, mais ou menos Mas vim administrando, procurando a hora certa de passar, ultrapassar Só administrando e cuidando E na fim da tudo certo, graças a Deus Qual é a expectativa para essa etapa do campeonato brasileiro que vai acontecer nos dias 20 e 9 e 30 de setembro Como está lá do outro, a expectativa é boa, a pista que eu gosto muito, já andei lá Quero repetir o meu resultado, para ver se a soma liderança do campeonato brasileiro Então igual Faria falou, estou mais perto que ele ainda na pontuação Deixando a disputa mais encerrada Mas agora tem mais duas etapas que eu acho que não tem muito chão A respeito da prova de hoje, uma pista técnica ou uma pista rápida Qual é a, para você assim, fazer uma corrida mais confortável Se é que a gente pode usar essa palavra, né Durante o nível dos grandes nomes, dos grandes pilotos que vêm disputando as corridas Então, pista desse estilo não é muito o jeito que eu gosto de entrar, muito de alta Prefiro mais travadinho, mais técnico, do mesmo jeito que Faria falou Não tanto com buraco, mas mais técnico Hoje é um estilo que eu sofro muito para andar na pista lisa, igual ele falou Mas, se conseguimos se soltar, dá tudo certo Agradeço imensamente a todos que me apoiam Trotard, a nós, Roda Viva, Motopé, Top Racing, Grift, Gráfico, Alemão Racing, Peleão e Supensões E também meu pai, que sempre me apoia, e meu namorado Obrigado Muito bem, obrigado a você pela entrevista, muito obrigado Vamos fazer uma foto Rodrigo Tabarra, da Paranaense, da cidade de Colombo, região metropolitana da Grande Curitiba, capital paranaense Hoje, um dos grandes nomes do cenário paranaense, do cenário brasileiro Um grande piloto que vem a cada evento, a cada etapa, melhorando a sua performance Tabarra, primeiro parabéns pelo seu desempenho, pela grande convida que você fez hoje E como que foi participar dessa prova Com o nível de dificuldade, com os grandes nomes que representam hoje o campeonato brasileiro Boa tarde a todos Tem acerto de moto, como preparação física E eu estou, parece que estou achando o caminho Consegui um, mesmo que o resultado hoje não veio como eu queria Mas eu tenho conseguido as respostas que eu tenho buscado Na VX2 eu acabei largando muito mal Estava na oitava volta, na oitava posição na primeira volta Consegui me recuperar até a primeira posição É, segunda posição Faltou buscar um pouquinho o primeiro ali Mas o Rafa acabou abrindo um pouco no começo Daí dificulta o nível, está muito próximo Então é muito difícil de você brigar Na VX2 eu não consegui me encaixar bem hoje Não sei explicar nem porquê Mas faltou um pouquinho de sincronia ali com o piloto e moto E na VX1 eu confesso que foi a prova que eu fiquei mais feliz Porque eu estou andando de 350 E eu já estava até desanimando dela Já estava focando em tentar comprar uma 450 Só que eu não podia parar de trabalhar com ela Então a gente veio trabalhando com acerto de suspensão Com acerto diferente de motor E hoje ela se mostrou competitiva de novo Então acredita que nas próximas etapas A gente consiga estar um pouquinho melhor ainda Se Deus quiser brigar pela vitória nas três categorias Com certeza, hoje se não fossem os patrocinadores Seria inviável disputar um campeonato de alto nível Como está sendo brasileiro Até mesmo catarinense, está muito forte Então o meu muito obrigado A ProTorque, a Noz Energy A Mitas Os pneus Mitas A Puto Line Olhos A Griffith Gráficos A G Etion A Rony Race Que faz um excelente trabalho Na 230 A TBT Race E a G Etion Muito obrigado a todos Muito bem Valeu Rodrigo Agora Deus te abençoe Bom retorno Bom final de temporada Obrigado.